Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, você está aqui no Física Agora Vai. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica. A dilatação térmica, ela acontece na maior parte dos materiais. Naqueles materiais principalmente que tem uma estrutura química muito bem organizada, que seriam os metais, certo? Os cristais, ou seja, todos aqueles elementos que têm ligação iônica ou ligação metálica, certo? Já os elementos de ligação covalente, eles têm uma dificuldade de sofrer dilatação expressiva dado ao arranjo molecular, ao arranjo estrutural das suas ligações. A gente vê isso em um outro momento, em uma aula de química. Mas, hoje eu quero falar para você da natureza física dos materiais na relação da dilatação. Quem nunca se deparou com uma calçada que começou a rachar, meses depois que ela foi construída? Ou problemas em lajes, em estruturações, em edificações, em estruturações metálicas, em vidros trincando. O que está acontecendo? Quando você passa por uma ponte, o que você percebe? Você percebe algumas junções nessas pontes. Por que que no seu piso da sua casa você tem que fazer o rejuntamento? Por que que eu não posso grudar um piso no outro? Gente, tudo isso está relacionado à dilatação do material. Toda matéria, quando ela sofre aquecimento, ela vai ter uma reorganização, uma reestruturação dos seus átomos. Por quê? Ao aquecer o corpo, a gente está fornecendo calor para o mesmo. Fornecer calor para o corpo tem tudo a ver com fornecer energia. E essa energia no mundo microscópico faz aumentar o grau de agitação das partículas nesse corpo. Aumentando o grau de agitação, essas partículas começam a ter mais energia para se movimentar e acabam tendo mais energia para espaçarem uma da outra. Dessa forma, o que que você acha que vai acontecer? Macroscopicamente, milhares de átomos, milhões de átomos sofrendo esse espaçamento vai ocasionar uma dilatação do material. Eu fiz uma representação de um corpo um pouco mais frio, os seus átomos, a sua organização estrutural, os átomos todos próximos um do outro, mas quando eu aqueço esse sistema, ou seja, quando ocorre o processo de aquecimento, esses átomos ficam mais espaçados e aí a gente tem o processo de dilatação acontecendo. Claro que o inverso acontece, ou seja, no resfriamento de material, a gente vai ter sim, claro, a contração dessa matéria, fazendo com que ela diminua o seu volume, ou seja, o seu espaço. Gente, a dilatação acontece tanto em sólidos quanto em líquidos, tá? E a gente vai estudar a dilatação nos sólidos inicialmente. Pessoal, então nós temos aqui o quê? A dilatação linear em uma única dimensão, a superficial em duas dimensões e a volumétrica, a dilatação que acontece em três dimensões, beleza? Quando isso acontece, gente, a gente precisa falar aqui o tipo de dilatação que a gente está analisando. E nesse caso, a gente vai analisar a dilatação em sólidos. A gente tem uma outra dilatação que vai acontecer nos líquidos. Numa aula mais pra frente aí a gente vai falar um pouquinho dela, tá? Mas essa primeira é a dilatação de sólidos. O que que acontece? Quando tem um sólido em uma barra, onde a sua espessura pode ser desconsiderada porque o seu comprimento é muito maior do que isso, a gente vai observar só a dilatação linear. Isso acontece em fios, acontece em barras, trilhos de trem, certo? E o que que acontece? A gente tem uma dilatação muito aparente na parte linear desse sistema. O que que é isso, gente? Eu tenho uma barra com um comprimento inicial, certo? Então a gente chama isso de L0. E a partir deste comprimento inicial, ao aquecer esse corpo e ele ter esse espaçamento, ele sofre uma dilatação. Ou seja, ele tem um novo comprimento final depois do aquecimento. E essa variação de tamanho a gente chama de dilatação, ΔL. E a dilatação ela é descrita como? Comprimento inicial vezes o α, eu já vou falar pra você o que significa, vezes Δθ. Tá? Δθ é a variação de temperatura que eu provoquei nesse corpo. L0 é o comprimento inicial. E o α? O que é o α? O α, gente, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. É o quanto que o corpo aumenta o seu tamanho pra cada metro de corpo que a gente tem e pra cada grau Celsius que a gente varia na sua temperatura. Então, olha, quanto que um corpo de um determinado material que tenha um metro, ok? Aumenta o seu tamanho se eu varia nele um grau de temperatura. Isso é o coeficiente linear traz pra gente. Como cada material reage à variação de temperatura de uma forma diferente, ou seja, dilata de forma diferente, a gente tem todo esse processo tabelado, tá? Não daria pra gente ficar analisando matéria por matéria, matéria por matéria durante o seu estudo. Então, a gente já tem estabelado. O que você, aluno, estudante, precisa saber fazer? Aplicar esse elemento na equação, tá? Então, a variação de comprimento é o comprimento inicial vezes α, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Lembrando, o comprimento tem que estar em metros, a variação de temperatura em graus Celsius e o α, ok? Ele vai ter o seu próprio, a sua própria unidade medida, mas é grau Celsius a menos 1. Gente, se eu quiser saber o comprimento final do corpo, e eu conheço o comprimento inicial, é só pegar o comprimento inicial e somar essa dilatação que eu acabei de calcular. Eu sei qual que é o comprimento final desse corpo, beleza? Já quando nós temos um corpo que é uma área, ou seja, duas dimensões, a única mudança, ao invés de eu verificar comprimento, eu vou ver área. E a área final desse corpo depende da sua área inicial mais a variação de área. Porém, como calcular a variação de área? A variação de área é a área inicial vezes 2α. E por que, professor, 2α? Porque a gente está dilatando duas dimensões agora, certo? Então, vezes 2α vezes a variação de temperatura, beleza? Lembrando, a área deve estar em metros quadrados, tranquilo? Gente, em alguns exercícios você vai ver que esse α vai ser trocado por β. β já é o coeficiente de dilatação superficial analisado. O que significa? Os caras foram lá e já multiplicaram por 2 o α e já deixaram pronto para você. Então, toma muito cuidado no exercício. Se ele está te fornecendo coeficiente de dilatação linear, você multiplica por 2. Se ele fornecendo o superficial, você só usa ele já direto na equação. Por fim, a gente tem a dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, a variação do volume, 3 dimensões, é o volume inicial vezes 3 vezes o α, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o volume tem que ser dado em metros cúbicos nesse estudo, certo? Perceba, então, que a gente tem 3 α, porque a dilatação ocorre em 3 dimensões numa superfície, no corpo volumoso, certo? No corpo volumétrico, melhor. O volume final do corpo é o volume inicial mais a variação de temperatura, ou seja, as equações são muito parecidas para os 3. O que você tem que atentar é quantas dimensões você está trabalhando. Porém, da mesma forma que aconteceu aqui, lá a gente tem o γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, já analisado, já multiplicado por 3 em relação ao α, certo? Então, observa no exercício se ele está te dando α, que é o coeficiente de dilatação linear, ou se ele já está te aplicando o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Beleza? E aí a gente consegue calcular a partir disso, gente, cada um desses corpos. Então, recapitulando essa aula, a gente está falando de dilatação térmica, que quando ocorre o aquecimento tem uma reorganização das moléculas ou dos átomos em um corpo, isso faz com que ele aumente o seu espaçamento, aumente o seu tamanho, e isso a gente chama de dilatação dentro de aquecimento, certo? Essa dilatação dos sólidos pode ser em uma, duas ou três dimensões. Sem nenhuma dimensão, a gente vai calcular que isso é uma dilatação linear, ΔL igual a L0 vezes α vezes Δθ. Em duas dimensões, área ΔA é igual à área inicial, vezes 2 vezes α vezes Δθ. Em três dimensões, variação de volume. ΔV é igual a V0 vezes 3α vezes Δθ, beleza? Se você guardar essas equações, você consegue resolver problemas de dilatação tranquilamente. Isso acontece no nosso cotidiano, está relacionado àquilo que cai no seu vestibular, está relacionado ao seu conteúdo na faculdade, está relacionado ao seu conteúdo no ensino médio, então você tem tudo para mandar super bem. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, cara. É importantíssima a sua participação aqui. E você quer ver o quê? Deixa no comentário qual o próximo vídeo que a gente vai gravar para você. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau!